Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Melão, Raganel Chegar em Brasília ano que vem Ano que vem em janeiro E pra faltar de novo em dormir sim Vai, vai, vai Vai, vai É do tão, velho, acabei Eita, velho Eita, velho, chegado em Brasília ano que vem, 2019 Carrega lá, batata, pra chegar em São Gabriel, carrega no meio do ano, 70 quilômetros E pra chegar aqui, hein Pra chegar em 2021 2021, final de ano Ah, vai, vai É dois É dois, é dois Olha, menino Tem que baixar esse banco, mais Baixar o banco Botar a ponta aqui E a foto do bolão E a foto do bolão A foto O que? O que? O que? A foto A foto Olha, menino A foto O que é sucedido? Olha a merda! Você não vai ver essa moto! Abruzindo, abruzindo! Vai! Vai! Ai merda! Abruzindo, abruzindo! Vai! Esse vinte é todo! Frenha, Frenha, Danilo! Frenha, Frenha, Frenha! Frenha, Frenha! Frenha, Danilo! Ai, meus pães! Já tá doendo! Meus pães já tá doendo na superagem! Olha como é que eu tô botando em minha linha! Vai! Vai! Oi! 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 Mariana! Aqui não pode não, mena! Olha! Olha! Vamos esperar os carros saírem de lá! É mesmo! Eu mesmo não sei nem pra onde é que vai! Eu também não sabia não! Tô aprendendo agora! E os pães é pressão aqui! É força, viu? É a base da pressão, né? Pressão! Bora, Nubu! Bora, doido! Vamos! Tô, mano! Tô, mano! É, mano! Quero entrar ali, gente, pô! Tô! Tô, mano! Tô, mano! Daquela entrada, velho. Tu vai, Urubu. Vai lá, hein? O bicho até que tem coração, hein? Tu vai, tu conta o direito de entrar aqui, velho. Chegou! Chegou um ar. Arrancou a hora, tu. Ei, fica a merda, hein? Ajuda, Zé Lu... Ajuda, velho. Ajuda. Vai, Urubu. Rapaz, já tô suado, velho. Não dá pra mim não quer ter hidráulico, velho. Já tô suado, já tô. Olha a bolinha. Olha. Quem mais é tu, né? Encerra, Davi. Encerra que eu já tô cansado. Já cansei, já viagem foi longa. Falou, rapaz, velho. Tem pressão aí do tapicão, batata, melão e... Não, 11 e 11. 11 e 11, velho. Horário e dinheiro, quem mais foi nós. Viagem longa agora e... É. Chegamos agora. Rebidado não. Te amo. Falou!